Olá, meus amigos, tudo bem? FaiTech com vagas de curso na área de Música e Cultura. Valigais pagamentos serão retomados agora no mês de agosto com valor médio do botijão inteiro. Pequenas empresas já podem pedir dinheiro emprestado do Pronamp. Águas do Paraíba está com inscrições abertas para programa de estágio. Está desempregado? Oportunidade, 202 vagas disponíveis de trabalho no município de Campos. Essas e outras informações, a partir de agora, confira comigo. Carlos, Carlos Jorge, Carlos Jorge Show! Olá, meus amigos, muito prazer, eu sou o Carlos Jorge. Este é o resumo de notícias. Rapidinho, pouquinho tempo, 10 minutinhos que podem mudar a sua vida. A FaiTech está com vagas abertas, 65 vagas de cursos gratuitos de técnico em teatro e instrumento musical. Maiores informações no site da FaiTech e a matéria completa você pode obter no blog do Carlos Jorge. Vale Gás, pagamentos serão retomados agora no mês de agosto. De acordo com portaria publicada no Diário Oficial, o valor a ser pago será de 100% do valor da média nacional do botijão de 13 quilos. Ok? Então está aí uma graninha chegando no mês de agosto agora para você comprar o seu gás, o Vale Gás, o programa do governo federal. Para você comprar carne, toda sexta-feira tem promoção no Açougue do Arialdo de carne bovina, carne suína e supermercado. Toda quarta-feira tem promoção de frangos. Açougue e supermercado do Arialdo fica ali na Avenida Edenites da Silva Viana, no centro de São Francisco, direção do meu amigo Robinho. Quarta-feira, oferta de carne de frango. Sexta-feira, oferta de carne bovina e também carne suína, além de ofertas de supermercado. Um grande abraço a meu amigo Robinho acompanhando a gente. Você que é empresário, atenção, a boa notícia. A partir de hoje, interessados em contratar empréstimos pelo Programa Nacional de Apoio às Livre e Pequenas Empresas, o PRONAMP, já podem procurar as instituições financeiras. Criado há pouco mais de dois anos para socorrer empresários durante a pandemia de Covid-19, o programa oferece empréstimos para pequenas empresas com juros mais baixos e prazo maior para começar a pagar. Então você, empresário, às vezes está aí recorrendo a agiota, a linha de crédito de juros altos. A partir de hoje, está liberado o PRONAMP, que é uma linha de crédito com prazos mais longos para pagar e juros mais baixos. Procure o seu banco, a sua instituição financeira, para que o gerente possa te orientar. Inclusive, o PRONAMP está aberto também para microempreendedor individual. Você que é MEI também poderá pegar aí esse empréstimo, que é uma grande oportunidade. Como é que está o seu sofá? Está muito sujo. Tem criança em casa? Criança em casa é complicado. Derrama café, leite, mamadeira. E o colchão? Às vezes você está aí desfraudando o neném, o neném faz um xixizinho aí no colchão e acaba estragando, sujando. Eu tenho aqui um novo parceiro. Chegou o parceiro do blog do Carlos Jorge, Mr. Clean. Mr. Clean é uma empresa aqui de São Francisco, de Itabacuana, que trabalha com lavagem de sofá, estofados em geral, colchões. Mas olha esse sofá como estava antes de ser lavado pela Mr. Clean. Olha que sofá sujinho, né? Sujinho. Dá nem para ver a cor dele direito. Agora, olha como que ficou. Olha que sofá lindo. Eu nem sabia que ele era verde. Está lindo, lindo. Olha o outro trabalho. Olha esse outro sofá bem sujinho, antes da Mr. Clean e após a Mr. Clean. Olha a diferença. Viu como é que é diferente? Olha esse colchão sujinho, não é verdade? Marca de xixi de criança. Agora, depois que a Mr. Clean atuou, viu como é que mudou tudo? Mr. Clean impermeabiliza também o sofá. Coloca um produto que você pode derramar suco, café ali, que não vai manchar. O telefone está aí na tela. Atende na sua casa em todo o município de São Francisco. Atende em todo o município. Só ligar e agendar que ele vai lá fazer o serviço para você. Vamos aí à previsão do tempo, rapidinho, região sudeste do Brasil. Nesta terça-feira, os ventos que sopram do mar aumentam a nebulosidade em áreas do leste e sul paulista e também na região do Vale do Jequitinhonha. O amanhecer pode começar com muitas nuvens e formação de névoa e nevoeiro nestas regiões, principalmente no sul de Minas, mas que aos poucos se dissipa dando lugar ao sol. Vai ser um dia ensolarado e com pouca nebulosidade ainda em todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. Até chove de forma isolada e passageira em Vitória e nas áreas do extremo norte Capixaba, mas não tem previsão de grandes alertas. A maior parte do Espírito Santo ainda continua sem chuva. O tempo seco ainda segue sendo destaque no interior de Minas e de São Paulo e com baixa umidade relativa do ar, com índices inferiores a 20% nas horas mais quentes do dia. Venta bastante em todo o litoral norte do Rio de Janeiro, com rajadas de até 50 km por hora, mas por enquanto sem chuva no estado do Rio, em São Paulo e Minas Gerais. A máxima chega aos 27 graus em Belo Horizonte, Vitória e também em São Paulo. Máxima de 30 graus no Rio de Janeiro nesta terça-feira. Bem, meus amigos, está complicado essa questão de chuvas, né? Há uma previsão de virar o tempo lá para quinta ou sexta-feira. Vamos aguardar. A Organização Mundial de Saúde decidiu declarar que a varíola dos macacos configura a emergência de saúde pública de interesse internacional. O anúncio foi feito pelo diretor-geral da entidade. Há um tempo atrás, cerca de 30 dias, eu estava comentando sobre isso. Chegaria o momento que a varíola dos macacos estaria bem próxima da gente. Infelizmente, está aí. Apesar do contágio ser bem menor que a Covid-19. Oportunidade de trabalho, a área de recursos humanos do Grupo Águas do Brasil prorrogou as inscrições até 15 de agosto para o programa de estágio 2022 do segundo semestre. O objetivo é preencher todas as vagas disponíveis e criar um banco de talentos atualizados. São 38 oportunidades em diversas áreas para atuar em 10 concessões do grupo. Em Campos, Águas do Paraíba oferece vaga de estágio nas áreas de administração, arquitetura, engenharia civil, engenharia de produção, gestão comercial e processos gerenciais. Se você se enquadra em uma dessas especificações, boa sorte e matéria completa no blog do Carlos Rocha. Recebi aqui, logo hoje pela manhã, a primeira ligação do dia do meu amigo Serginho do Estaleiro. Ele que é da Maju, Maju Solar. Começa agora, dia 29 de julho, 29, 30 e 31, o Festival do Maracujá em travessão de barra. Festival do Maracujá, preste atenção. E o que tem a ver, Carlos Rocha? O ônibus solar da Maju estará em travessão de barra com stand. E durante a festa do Maracujá em travessão, a Maju lançou uma promoção. Um kit para produzir até 300 kW de energia solar. Você vai comprar esse kit com parcelas a partir de R$ 185,00 por mês. R$ 185,00 por mês. É muito barato, você vai ter um kit com 6 painéis solares, inversor, para produzir até 300 kW por mês. Você vai pagar R$ 185,00. Às vezes você está pagando até mais na sua conta de luz. Aí vai ser pagar esse dinheiro e não ter de volta, pagar a sua conta de luz. Você paga o inversor, paga o sistema, o kit. E aí o kit no final vai ser seu e vai zerar a sua conta de luz. Então vá lá no Festival do Maracujá, converse com o pessoal da Maju e faça um excelente negócio. É a grande oportunidade. Vamos falar aqui de oportunidade de trabalho. O espaço da oportunidade da Subsecretaria de Qualificação e Emprego na cidade de Campos. Iniciou a semana com 202 vagas abertas para diversas áreas e níveis de instrução. Tem vagas para o ensino fundamental, médio, técnico e superior. Esse espaço de oportunidade funciona de segunda a sexta-feira de 8 da manhã às 5 da tarde nos autos da rodoviária Roberto Silveira, no centro de Campos dos Goitacazes. Então se você está atrás de um emprego, ali você pode também cadastrar o seu currículo e é uma grande oportunidade que você tem para que você possa estar conquistando o seu espaço, buscando aí o seu espaço de trabalho. Pessoal, na edição de amanhã do Boletim, eu vou trazer um caso. Está ocorrendo golpes aqui em São Francisco de Itabapuana. E um golpe que está ocorrendo aqui na cidade aconteceu com um empresário dono de uma loja no centro de São Francisco. Ele amanhã vai falar aqui no programa o golpe, quase que ele caiu no golpe, e o que está acontecendo, esse tipo de golpe na cidade. A gente está ajustando a matéria e amanhã a gente volta a falar neste assunto. Quer anunciar conosco? Faça igual a Mr. Clean. Vem anunciar, manda um zap aqui para o Carlos Jorge, que a gente responde para você. Imagine você anunciando em todas as nossas plataformas, todos os dias, sendo visto por milhares de pessoas. É uma oportunidade que a sua empresa tem para vender. Grande abraço, eu volto amanhã com mais um resumo de notícias e a nossa rede fica 24 horas no ar, sendo atualizada para você. Grande abraço e até lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.